Olá, o meu nome é Erika Ortolan e no áudio de hoje eu vou contar um pouquinho de uma sessão de conexão onde o tutor veio com uma queixa de que os animais quando ficavam, ele tem dois cachorros, quando os animais ficavam sozinhos, eles aprontavam muito. E quando ele voltava para casa, tinha que lidar com toda aquela bagunça. E aí entrando em conexão com esses animais, eu entendi, me veio uma informação dizendo que na verdade era uma maneira que eles tinham de se sentirem livres, uma maneira de extravasar, de curtir aquele momento em que eles estavam sozinhos em casa. E era exatamente o contrário do que o tutor pensava, porque ele achava que eles ficavam com saudade ou se sentindo sozinhos, ou se sentindo de alguma forma inseguros por estarem sozinhos. Só que o que foi mostrado na leitura era exatamente o contrário. E aí conversando um pouco mais com esse doutor, aprofundando um pouco mais nessa questão, ele se lembrou de que quando ele, ele pouco ficava sozinho quando ele era criança e adolescente, os pais muito controladores, e que quando ele ficava, ele tinha a oportunidade de finalmente ficar só, ele também se sentia livre, ele também se sentia feliz, alegre, ele também tinha vontade de extravasar todo aquele sentimento de ser cerceado, de estar sempre sob vigília, de estar sempre sendo vigiado e controlado. E foi até uma surpresa para esse doutor entender e fazer essa correlação e dizer nossa, eu também me senti assim quando eu estava sozinho, quando eu finalmente ficava só. Então, eu trouxe esse relato para contar, para dividir, compartilhar com você, para que você possa ir entendendo como as vidas do doutor e do animal, elas se entram em uma ressonância e acabam se repetindo, é o que a gente chama do espelhamento. Então, foi trabalhado no doutor essa questão de poder soltar o controle, de parar de ficar em cima, de simplesmente permitir que o animal seja livre, assim como para ele se permitir viver se sentindo livre. Como eu sempre digo, as sessões de conexão animal ou as leituras intuitivas são ferramentas muito importantes que ajudam, que podem ajudar o doutor a se olhar e a se entender e a entender melhor também o seu animal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL